Ruas da Coab e Cristo Rei em Barça Grande aguardam obras de asfalto inacabado nas ruas da Coab e o nosso telespectador registrou a situação da rua Professor Teutônio. Cerca de 300 metros desta rua ficaram sem a pavimentação. Vamos ver juntos mais esse Tonabronca. Tonabronca, estou aqui na rua Professor Teutônio. Veja as obras do Jaime Campos que começou e não terminou. A primeira rua, a segunda rua ali falta terminar, não terminou. Estava a rua de chão ainda. Aí, aqui no finalzinho das ruas aqui, ele disse que vinha aqui dar uma patrulada aqui para nós aqui nos lixos e não veio patrulhar. Aí faltou terminar esses pedaços aqui para tampar os buracos. Não fizeram, não terminaram o serviço. Veja as obras do Jaime Campos como que está. Aqui no final da rua é um campinho de futebol e não terminaram a obra. Ficaram de volta aqui para abaixar o lixo e não vieram abaixar esse lixão aqui, o trator empurrar lá para baixo.